Os herdeiros de sangue selvagem não escolhem seus passageiros. Alguns embarcam sem saber onde a viagem vai parar. Quem se atreve a pegar uma carona nessas máquinas? Quer uma encrenca pela frente? Vista uma camisa preta com R de roseta? O cowboy roseta é o tipo de passageiro que não evita o embarque. Ele sabe que tudo tem preço. Alguns estão dispostos a pagar com a própria vida. E o chão? Antes dos oito segundos, o chão espera por aquele que baixar a guarda. Três R's comandam esse território. Respeito Resistência Roseta